Olá, senhora. Sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Nós vamos começar o programa falando do look do dia, não é? Essa blusa aqui é da Morena Rosa, uma blusa em crepe, linda de morrer, não é? Vamos combinar. Eu joguei ela com uma calça skinny da Zara, tá? Mas ela pode também ganhar um ar mais sofisticado com uma calça flare de alfaiataria, que ia ficar lindo. E eu botei com essa skinny rasgada. Gente, tô de tênis, porque ainda tô com meu gelo machucado. Mas se eu tivesse que escolher um sapato pra essa roupa, eu escolheria essa bota em croco, toda vazada de verniz, da bolsa maritana. A bolsa maritana que tá cheia de novidades de outono e inverno e que vai até você. E a bolsa pra complementar a produção é do Pedro, tá aí? Olha que bolsa linda. Ela é toda redondinha, ela é uma bolsa que tem um modelo mais conceitual, mas é super usável. Dá pra usar atravessada, dá pra segurar na mão. Ela é super chique. Não saiam daí, porque o programa está recém começando. Hora de Uber aqui no programa. E se você veste do 44 ao 54 e não sabe que roupa vai botar com essa estação, o lugar é aqui, não é? Não sabe, porque não veio aqui, né, Carmen? Mas com certeza, porque as gurias, além de roupas maravilhosas, elas dão toda uma consultoria. E isso é fundamental nos dias de hoje, não é? Com certeza. A gente acha que pras outras pessoas também é fácil, Carmen, mas às vezes a pessoa tá tão focada na sua própria profissão que a roupa ou o vestir fica em segundo plano. Não é, pra muitas pessoas é difícil combinar as coisas. Mas com a maioria, porque pra gente que trabalha com moda, é o nosso dia a dia e fica muito tranquilo de chegar a juntar uma coisa com a outra. Misturar, principalmente. E isso pras pessoas é muito difícil. Hoje a Ali fez uma seleção de blusas e lenços, enxargos, que estão tão em alta e que fazem toda a diferença. Porque uma blusa diferente já fez a festa, não é? Sim, e bota um lenço, já fica outra coisa, né, cara? Olha que lindo isso aqui. Mas posso dizer que eu já amei isso aqui. É lindo mesmo. Porque os bichos voltaram, né? A mil. Não, olhem que peça maravilhosa. E olhem a blusa. A blusa é manga-morcego. No sarda. É, que é bem alta também. E bem invernal também. Sim. E uma peça dessas aqui, ela muda completamente uma produção. Mas uma calça preta aqui. Vamos tirar, olha aqui. Olha que linda. Olha aqui. Ela é linda sozinha, tu pode botar ela com um colar. E daqui a pouco tu quer dar uma cara nova. Olha aqui. Uma cara de inverno. Maravilha. Né? Tem outras cores, tanto a mantinha quanto a blusa. Bom, a blusa tá aqui, outra cor. Ai, que linda. Olha que linda. Num bordô e numa pachimina. Isso. Super poderosa. E daí a blusa na outra cor, ó. Linda. Linda, né? Muito linda. E os lenços nunca estiveram tão em alta, não é, Ali? Sim. A gente tem bastante opções, Carmen. Você tem. Eu acho, sim, muito sofisticado. Também acho. É, olha que linda essa aqui. Ela mistura, ó, uma estampa de cobra, não é? E as cores, Carmen? A mistura das cores. Não, nem fala. Linda, né? Eu acho o marinho sempre elegante. Eu também. Eu gosto. Tem gente que diz que lembra o uniforme de colar. Não, nada a ver. Não tem problema. Nada a ver. E se lembrar a gente se sente mais nova? Olha que lindo esse poá. O poá também tá super em alta. Eu acho que o poá já se transformou num clássico. Porque ele não sai mais da moda. Eu adoro, Carmen. Porque ele vem se repetindo a muitas estações, não é? Sim. Olha o detalhe na manga, Carmen. Tá lindo, ó. Eu tava vendo, ó. Tem um lastex aqui. E a versão daí, o mesmo tecido, a mesma estampa. Olha que graça. Olha que amor. Linda. E olha atrás, Carmen. Quase. Olha que lindo. Dá até pra usar dos dois lados. Eu usaria dos dois lados. Sim, eu até pensei como é que ficaria dos dois lados se ela encaixa direitinho. Mas acho que tu tem como usar dos dois lados. O amor, né? Tá? E tem essa estampa também, ó. A mesma blusa. Olha que bonita. Uma estampa de zebra. Daí já numa outra cor. E olhem atrás. A gente pode fazer a brincadeira com isso aqui na frente. Funciona como uma choker. Isso. Né? Aham. Aí essas daqui que eu achei lindas. A branca e preta. Olha que linda. Olha que linda. Essa é o tipo da blusa chique, fina. Não tem como ficar. Pra usar uma vida inteira, né? Sim. Não tem moda, né? Que blusa linda. Aí tem ela nessa cor também, ó. Olha que linda. Olha que linda. Não tem racota, não é? Tá lindo. E daí na mesma cor, daquelas que vai te dar. Olha que bonita. Tá linda também. Embareram um banho, gente. Deixa eu passar aqui pra tu não escurar. Depois, hoje, olha essa blusa. Já tô gostando só de ver no cabide. Sim, ela tem esse detalhe. Eu já enxerguei a manguinha dela. Olhem que linda. Fica o ombro de fora. Trançado, que bonito, né? É trançado. Olhem que linda. Não, e esse verde tá incrível. Sim. Adorei. Eu gosto, gosto de verde. Essa estação tá bem, bem, as cores bem lindas. Carne, essa aqui, ó. É uma básica. Ai, que linda. Eu adoro esse tipo de básica. Mas se tu quer botar pra uma festa, sabe? Sim. Com uma bela calça ou uma saia, porque ela é fininha, basiquinha. Isso aqui tu usa até com jeans, que fica lindo. É. E daí, por cima, a gente tem essa manta que tem um vilho, ó. Com friozinho de lurex. Isso. Olha que linda. E daí, a gente dá um toque mais arrumado. Pra falar em mantas, enquanto ela pega as outras coisas, a gente pode dar um spoilerzinho de algumas coisas que chegaram. Olha aqui. Linda, né? Ah. Essa aqui tem prateada também. Dois tons de prateado, tá? E o lurex também tá super em alta, né? Isso. Lembrando. Essa daqui, que tem esse tramado na frente, ó. Ai, que linda. Ela fica... O decote dela é bem profundo. É difícil arranjar. Isso aqui, ó, gente. Isso aqui, a gente imagina que agrega volume. Não. Disfarça um monte. Disfarça. Tem preta também, carne. E aqui, uma basiquinha. Basiquinha no modelo, né? Mas ela é bem... Não, basiquinha no modelo. É que as outras eram todas. Ela tem uma mistura de cores, assim, super interessante, não é? Que é o lilás com laranja. Isso. E daí, agora, pra terminar, dois vestidinhos. Porque esse vestidinho a gente amou. Olha a coisa querida, Carmen. Eu acredito. Olha que amor, gente. Olha que coisa mais amada. Que vestido lindo pra usar com bota. Aham. Até com tênis, assim, ó. Um vestido pro inverno, né? E daí botou essa mantinha, ó. Que também tem uma uncinha. Faz toda a diferença. É. Ai, eu adorei esse vestido. Ó, gente, ele tem uns babados, assim, tipo sobressaias, né? Mas que não faz volume. Nenhum. E por último, esse aqui, no marinho com vermelho, que eu achei lindo também a estampa. Adorei. Hoje tá bom? Bom. Nota 10 com estrelinha aqui pra Uber. A Uber que fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E veste mulheres do 44 ao 54. Hora de Eudora aqui no programa. Gente, a Elinha trouxe tantas novidades. Vocês não reparem o barulho, mas é que a gente tá gravando aqui no Jiu, não sou ótimo. Estamos otimizando, não é, Ana? Sim. Vocês não têm noção das novidades da Eudora. Olha, essa sacolinha lotadinha aqui, ó, que tá aqui do lado, é minha. Quero até um close nela. Essa aqui já é minha, já tá indo pra casa comigo com todas essas novidades. Todas. Eu vou testar e vou dizer o que ela achou. E depois faz. O que a gente tiver, que acho que é ótimo. O que tem, Ana? A Eudora tá lançando. A Eudora Glenda. A Eudora tinha essa linha. Tem a linha Sol e uma linha mais, vamos dizer assim, stock, né? Sim. Com uma qualidade, mais elaborada, tanto do ponto de vista da matéria-prima, como da questão do aplicar o produto, quanto também das embalagens. Então não tinha um nome. Todo mundo dizia assim, ai, eu quero dar de mim preta, a Eudora. Agora, né? Lembra? Agora não. Agora virou a Eudora Glenda. Tá? O que que lançou de novo? Bom, a base escrita de 7, vocês já conhecem, a fórmula é igual. Mudou a embalagem, tá, gente? Essa base, gente, ela é maravilhosa, ela é finida, ela é muito fininha e ela tem uma cobertura incrível. A álbida pra caramba, são fatores de proteção solar físicos, resistentes à água, efeito mate, a veludar, menos é mais, porque ela rende uma barbaridade. E o pincel ideal é o pincel de base perfeita, é com esse furinho aqui no meio. Esse pincel. Porque põe ali, ó, aqui dentro. É a melhor coisa que tem esse pincel. Esse pincel show. Esse pincel show. Eu acho que bota a qualidade, a quantidade aqui e deu uma. Passou. Bom, mas dentro disso eu dou uma surpresa aqui, ó. Eu vou abrir. Esse, essa aí é a base Skin Perfection Mousse. Três em um. E são seis cores, tá, gente? Essa aqui é a beige. Por que três em um? Porque ela tem acabamento de pó, corretivo e é base. Então ela serve pras três funções. Serve. Fator de proteção trímpica. Aí o que que faz, gente? Passou aqui, ó. É média cobertura. Aí vem e cobre todo o rosto. É média cobertura, mas é naquele esquema que o Dora sempre faz. Menos é mais. Várias funções. Isso aqui, Ana, que eu me apaixonei. Então esse é um, na verdade ele é do, é um stick facial que faz o contorno facial e ao mesmo tempo ilumina. Sabe aquela partinha que eu preciso deixar mais toalhinha? E aqui, 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 e aqui, ó. Esse aqui tem dois tons, pra pele escura e pra pele clara. E aqui, ó, pra fazer o contorno. Então vem aqui e vem aqui e faz o contorno. Termada na bolsa. Ele é prático, gente, é rápido de fazer. Dá uma esfumada, depois uma esponjinha, ou pega o pincel aquele de contorno. Claro. Não, assim. E trabalha com a lidadinha. Ou uma esponjinha que já resolve. Ana, eu quero que tu fale muito. Eu tô muito curiosa. É. Por isso aqui. Esse é o delineador. Porque eu vi uma propaganda muito grande dele nas redes. Ele é muito legal. É o delineador, né? É. Delineador Black Hall. Ele, como ele tem, vocês podem ver, ó. Essa pontinha que é um círculo. É como se fosse... Sabe aqueles, parece um bocadão de neve, vocês sabem? A pontinha é igual. O que que ele facilita? O delineado sai mais ou menos. Sem contar que é ultra preto, mate, alta durabilidade, tá, gente? Isso é um lançamento. É uma base... Esse corretivo é um lançamento também. É um lançamento também da Miss Skin Perfection, que acompanha as bases, mas tem o Dora Glam, né? Olha aqui. São seis cores. Gente, essa é uma cor bem clara, tá? Olha, não tem essa olheira que resista, não tem. Ele cobre e cobre no beijo. Que mais? Tem mais novidade? Pois é, mas o pior é que nós estamos, nós temos correndo a chance de deixar. Mas os programas é de semana que vem, vocês dois. Eu acho que vai. Vamos. Tem mais dois ainda da semana que vem. Isso aqui é tudo novidade. Semana que vem nós vamos mostrar isso aqui e mais a linha de batons. Demais. Fique sabendo que você acha que tem cobrado atrás. Isso aqui é maravilhoso. Gostou? Telefona pra Ana, que a Ana dá uma consultoria, te ensina a usar. Ela leva na tua casa, leva no teu trabalho. Com a consultora melhor que essa, olha, não existe. Vocês conhecem aquela pessoa que faz uma matéria de bolso? Ela fica... Ela tá toda exibida. É minha, ó. Ela tá toda exibida com meu bolsinho. Com todas as minhas coisas dentro, ó. Ela tem uma alcinha, mas é bom a gente mostrar, né, Pedro? Ela é bem legal essa peça. Essa peça é maravilhosa. Ela tá vendendo super bem. E ela é bem conceitual, né? É. Não, é uma peça que tá saindo super bem. Lá em São Paulo tá saindo muito, eu vende muito pra atacado, muito pra lojista e tudo, essas peças que estão... Que ela é muito diferente. Parece ter uma marca francesa que faz umas desse estilo até, só que no Brasil não tem esse tipo de modelagem, né? É mais lá fora que a gente tem. Não, e ela tem um espaço interno muito bom. Sim, ela cabe o telefone. Gente, eu tô usando direto. Tu olha e tu pensa até que é uma bolsa difícil de usar. O teu telefone é o grande que nem o meu, né? O meu grande. Tá. Mas a gente acha até que é difícil de usar, mas não é, né? Eu tô usando ela direto. Ela é legal e ela vai ficando... Ela é estruturada, mas ela é meio molenguinha, então ela não vai te impossibilitar. Não vai ficar aquela coisa que nem aquelas bolsinhas da Chanel, que é uma coisa dura, uma bolinha dura, sabe? Eu vou ficar com ela, vamos gravar com ela. Vamos mostrar as novidades. Hoje que eu consegui pegar ele aqui, a loja tá cheia, cheia de novidades. Eu cheguei de São Paulo cheia de coisa nova. Vamos, vamos sim. Não, que é a perfeição isso aqui. Ficou legal, né? Olha que lindo que ia ficar com a tua jaqueta. Eu queria fazer, inclusive, uma bota pra mim, mas a minha mãe não deixou. Ela briga. A minha mãe briga comigo quando eu pego o sapato pra mim. Não, ele pode. Olha aqui. Olha aqui. Tá linda, né? Hoje eu tô meio de laranja, assim, eu tô amando essa bolsinha, que ela tá muito legal. Essa tá maravilhosa. Eu sou o fã número um dessa bolsa, porque ela tem um espaço interno super legal, ó. Não, ela é bárbara. É, pra quem não conhece, ela tem essa clutch dentro. Ela pode ser usada, tira cola, tu pode carregar só na mão. Eu que tô toda de laranja. Pedro, me alcança ali. Essa aqui é da minha filha, ó, gente. Ela é minha, mas é meio que eu tô interessada, que é o mesmo modelo, ó. Essa aqui é minha também, ó. Aquela que sai com duas bolsas. O que que tu acha? E a Ju roubou a roça de dia. Roubou, ó, a prova de que todas as coisinhas dela que deu. Gente, vamos mostrar essa Luísa? Eu que sou uma fã incondicional da Luísa. Ah, eu amo. Ela tem um verde. Olha, pra quem não sabe, essa daqui já é o preview do meu verão 2020. Não, ela é maravilhosa. Que eu vou apresentar agora no final do mês pra... Numa feira pra atacado. Sem palavras. Essa é a boiça italiana. Não tem que falar nada. Esse pirarucu, ele é muito legal. Tu viu que ele tem a escama invertida? Não. Ele não é a escama comum do pirarucu. Não, e o modelo dela é bárbaro, gente. Ela pode ser usada assim, ela pode usar com mochilinha, ou até pra aquelas mais arrojadas. Que quer botar com o pochete, tu pode usar também. Essa bota é um lançamento que eu fiz, que ela é a minha bota de elastano, só que ela tem um salto bem mais baixo, que é a metade do salto normal. Só que aqui, em vez de eu fazer o piton com elastano, eu botei um neoprene. Eu acho que ela é mais comercial. Ela não tem uma pegada tão de design, não é tão inovadora quanto essa. Mas pra quem, às vezes, tem medo de usar um pouquinho, e quer um produto até falando um pouco de valor, um pouquinho mais em conta, essa daqui é bárbara. E o solado dela é legal, porque ele é de couro, mas eu mandei botar uma borracha pra não derrapar. Ó, me digam se isso aqui não é maravilhoso. É lindo. Essa bota é linda também, que chegou. O que mais temos de novidade é essa aqui. Ah, essa aqui tá maravilhosa também. Ela é grandona, ela é uma bota mais grosseira, assim, sabe? A minha mãe até brincou. Essa aqui eu fiz pra mãe. Mãe disse que se sente meio drag queen com ela, que é a mais grandalhona. É que eu tô gostando de fazer umas coisas altas, com plataformão e tudo, eu acho isso legal. Pois é, gente, isso aqui é só um tiquinho. do lançamento do Pedro, que tem peças maravilhosas, que a gente adora mostrar toda semana, porque o nosso menino é um prodígio, né? Não é mais menino quase, né? Nossa verdade, gente, olha o teu filho do velho. Pra mim, pra Joelho, é sempre um menino. Pedro, adorei te ter aqui hoje. Também. Semana que vem quero te ter de novo. Semana que vem a gente grava mais. Depois eu me parto pra São Paulo, então agende seus horários, que ainda dá tempo. Então eu baixo a jaqueta, bolsa, porque tá tudo merecendo. E o Pedro fica aqui no Beco da Barão, na Barão do Santo Ângelo, com a esquina com a Hilary Ribeiro. A gente entra no Beco, é bem no finalzinho do Beco. Tem uma escada, sobe onde tem a sacadinha, a sacadinha mais linda da Barão do Santo Ângelo. Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação, ela consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor, e também até pra parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foram por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado pra conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação. sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. A Cienza Farma. A Cienza Farma. Amém. 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 Hora de divino design aqui no programa e a gente ama falar dessa loja assim que nos acolhe, que traz aconchego pra nossa casa e que deixa nossa casa com cara de casa. Eu acho que as pessoas nunca buscaram tanto isso, não é Wagner? Verdade. Acho que cada vez as pessoas estão ficando mais em seus lares e criando mais aconchego, deixar mais com a sua casa. E valorizando o seu espaço, não é? Isso é super importante, gente, numa época onde a gente vê tanta crise na rua, tanto assalto, tanta coisa ruim, tanta violência, que a gente quer se sentir protegido e aconchegado. E a divino, ela veio com essa proposta tão forte desde que se instalou aqui na Anitta Garibaldi, há quantos anos atrás, Wagner? Oito. Oito anos já, né? E a gente acompanha essa trajetória linda dos meninos e hoje nós vamos falar de um dos serviços que é tão característico da loja, que são estofados, personalizados e móveis personalizados. Aqui a gente consegue personalizar o estofado e o móvel, não é? Exato. Hoje nós vamos falar em particular desse estofado aqui, que ele tem assim, ó, ele é ao mesmo tempo que ele é slim, que ele tem esse bracinho mais fino, a parte de trás um pouquinho mais fina. Sim. Ele acolhe a gente muito bem, não é, Wagner? É, a pessoa com a casa de pedra, né? Tu pode ver na própria almofada dele, a almofada que abraça a gente, né? Isso é uma característica da casa de pedra, não é? Que tá com vocês desde o início também. Correto. E são 35 anos já, né, a casa de pedra, então é uma fábrica já que já tem tradição, né? O que é bacana desse estofado, fora essa linha mais contemporânea que ele tem, ele também é mais estreito. Ele é um sofá que tem 83 de profundidade, então é ideal para aqueles espaços que não são tão grandes também. Claro. Ah, é um sofá super confortável, se precisar, ah, não tem espaço para um retrato, é um sofá que super atende nessa condição, colocou um puffzinho e esticou as pernas, né? O que é bacana dele também é que a gente tá num sofázinho de dois lugares. Claro. Mas ele pode ser maior, ele pode ser feito em medidas especiais também, e é o que tu falou da personalização, né? Aqui a gente tá com uma composição de dois tecidos. E que tá lindo. Tá lindo essa composição, ele pode ser todo num tom só, ou enfim, como vier na cabeça do cliente. Tem coisas também que se complementam, não é? Sim, sim, sim. E que fica super bonito. Vocês costumam usar muito isso, não é, Wagner? Sim, bastante, bastante. Também a gente procura entender a densidade do cliente, também ver o que o cliente já tem de tons, né? Para que o sofá também componha também, bacana, né? Ou que daqui a pouco ele seja o destaque também do cliente, né? Então, tecidos aqui, pessoal, são mais de 300 tecidos. Tanto em lisos, quanto estampados. Sim. É impossível, assim, tu não achar algum que entre no estilo da tua casa e no teu próprio estilo, não é? Com certeza. Dentro daquilo que tu quer que atenda. Gente, e o que é importante a gente falar, eu gosto muito de falar aqui no programa, coisas que eu já tive experiência, e eu tenho experiências, casa de pedra na minha casa, que eu tive, assim, ainda tenho, tenho estofados da casa de pedra lá em casa, que já estão desde que abriu a loja, porque eu conheci a casa de pedra através da Divino Design, e realmente, assim, ó, o conforto e a qualidade são indiscutíveis. Sim. Não é? Eles estão, eu tenho um sofá que está há oito anos na minha casa e que é novo. Não, a estrutura fica intacta, né? E é bacana falar dessa questão da estrutura, a casa de pedra dá cinco anos de garantia na estrutura. Isso é muito bom. Também é um diferencial. É uma garantia porque a gente sabe também que não usa. Porque eu já estou há oito anos com o meu e não usei, já fazia garantia. Não é? Então, assim, ó, gente, fora isso, o sofá, a casa de pedra, ele tem também um valor muito interessante, que vale a pena, muitas vezes, no caso de um estofado, casa de pedra, tu trocar o estofado do que tu mandar forrar. Com certeza. Porque o que... É mais caro tu mandar forrar do que trocar. Por muitas vezes acaba sendo mais em conta comprar o novo. E a casa de pedra a gente consegue aliar com eles. Um preço bom, com qualidade também, né? É, e a casa de pedra atende desde aquele apartamento menorzinho até aquela mansão enorme que precisa de um sofazão, né? Claro, não. Aqui na Divino você consegue fazer diversos tamanhos e a gente encaixa o que fica melhor pra você também. É isso aí, gente, nós queremos convidá-los, então, a vir conhecer a Divino Design, que fica na Anitta Garibaldi, número 699. E quem já conhece é ver as novidades, porque tem muita coisa nova. Tem bastante coisa chegando. A loja tá sempre com novidades, os meninos sempre têm, assim, ó, a imaginação deles a mil. Então a gente quer todo mundo aqui, porque aqui a gente consegue deixar a casa aconchegante, linda e pronta pra abraçar a gente no final do dia. O Feminíssimo agora chega aqui na Antonieta, mas é impossível a gente começar a falar mostrando os vestidos sem falar da Antonieta. Casual fashion, não é, Cari? É, mas a coincidência fashion hoje, né? Estamos iguais as duas de Antonieta. A Antonieta agora que tem esse outro braço, a gente pode dizer, não é? Que é aquela roupa casual pra todo dia, gente. Todos os tamanhos, todos os estilos de mulheres. É claro, a Antonieta sempre arrasa, né? Piantando. Vamos ao assunto de hoje, Cari? Vamos. Hoje a gente vai falar de vestido de festa plus size, que é difícil de encontrar. E a gente trouxe muita novidade. Gente, o que é isso aqui, né? Lindo, em organza. Não, ele tá maravilhoso, Cari. Ombro a ombro, né? Dá aquela disfarçadinha no braço que todo mundo gosta, um decote que valoriza. Uma peça bem elegante. E isso que é bacana. A Antonieta valoriza todos os estilos de mulheres, não é, Cari? Exatamente. Até porque a gente sabe que hoje a questão do padrão, ele não existe mais. A mulher tem que se sentir bonita do jeito que ela tá. E normalmente as mulheres que vestem tamanhos maiores, na hora de achar um vestido de festa, é sempre... Uma dificuldade. A maioria chega aqui sinalizando isso. É uma dificuldade, não é? Porque até em termos de cores, sempre te oferecem uma cor escura. Preto, marinho. Sempre te oferecem o mesmo formato de vestido. Chega, não é, gente? Chega. Chega. Aqui a gente tenta ter uma variedade de todos os tamanhos. Olha o que um vestido desses favorece uma mulher que tem curvas. Com certeza. Não é? Ó, ombro a ombro também. Lindo. Sem o corte na cintura, né? Que às vezes as pessoas acham que porque estão mais cheinhas tem que ser com o corte na cintura. Não. E isso não é verdade. Aquela mulher que tem curvas e que é mais cheinha, mas que tem uma cintura. Exatamente. Que tem um cabrinho bonito. Um vestido desse caracioso. Isso aqui valoriza muito mais esse modelo do que um modelo de corte na cintura. Gente, assim, ó, o que é importante? As meninas aqui, elas têm toda a condição de dar uma consultoria, porque elas querem que a mulher entre aqui e saia maravilhosa. Às vezes super satisfeita, não é? Exatamente. E arrasa em uma sozinha. Sabe que eu me identifico muito com esse tipo de trabalho que vocês oferecem, Cami? Porque quando eu tinha loja, eu preferia às vezes que a cliente pagasse um terço do valor do que ela poderia pagar, mas que ela saísse muito bonita. Exatamente. Porque essa é a cliente que volta, que fideliza e que confia na loja, não é? Exatamente. Porque não adianta, às vezes, tu vai numa loja e te empurram alguma coisa e alguém lá fora vai te dizer, tá horrível. É. Não é? Então é vendo pra uma vez só, não é, Cami? Exatamente. Olha aí o que é este aqui pra aquela que gosta de ter a garantia do bracinho tapado. Ela fica pra trás também, então fica mais um efeito capinha. Claro, mas tu pode colocar pra frente. Colocar pra frente e aí cobre bem os braços. Fica como se fosse mais um boleirinho, né? É, super elegante. O vestido tá incrível também. Apesar de ele ser um vestido, assim, que não tem muito bordado, ele chamou muita atenção, não é, Cami? Pela leveza, fluidez. Com certeza. Agora também tem um casamento de dia, final de tarde. Não, eu acho que ele tem, assim, o necessário. Exatamente. Pra estar elegante e se sentindo bem confortável. Este marinho, sempre é ele, Cami. Ele é lindo. Olha aqui, gente. As meninas, né, que procuram vestidos. Olha aqui. Ele tem embaixo uma sainha curta em renda. Olha o que é este vestido. Com a fenda por cima, então quando caminha aparece bem a perna. Super leve, elegante, para as formandas. Vamos combinar, não é? É que a mulher que veste um tamanho maior, normalmente tem uma perna maravilhosa. Exatamente. Então a fenda super valoriza. Tá show esse vestido. E por último, outra marinha. Olha aqui. Não, isso aqui, ó. Isto aqui favorece um monte, né? A manguinha, assim, né? Não, tá maravilhoso. Maravilhoso, com a fenda também. E que eu acho que este é um vestido que veste tanto uma menina mais nova, quanto uma mulher mais madura. Com certeza. E o tule bordado, né? A gente tem como bordar pedrarias, fazer modificações, como você já sabe. Até porque aqui na Antonieta tem ateliê próprio. Então a gente sonhou com alguma coisa. Caminha é lisa, não é? Sim. Isso é super importante. Mas o mais importante é a gente ir no evento, se sentir super segura, se sentir bonita. Isso não tem coisa melhor, né? Com certeza. É sair feliz consigo mesma, né? Eu vou ter que repetir aquilo que eu digo toda semana. Se a gente não encontrar a roupa de festa ideal aqui na Antonieta, não encontra em lugar nenhum. E além disso, os preços são maravilhosos. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilário Ribeiro. Vamos ver com o da Barão, com o estacionamento, o Manobrista. E a gente espera vocês aqui. E a gente espera vocês aqui na Barão de Santo Ângelo. E a gente espera vocês aqui na Barão de Santo Ângelo. O Upside Down dessa semana Hoje no programa, já estou aqui na obra No quadro quebradeira eu vou mostrar para vocês o andamento Dessa residência aqui que o meu escritório está realizando Aqui na Chacra das Pedras E vocês vão ver como é que está o andamento Na sequência eu vou mostrar para vocês o início de tudo O meu ambiente na Casa Cor 2019 Para vocês verem todo o processo de criação desse projeto Então fique aí que tem muitas novidades E hoje eu retornei aqui na minha obra na Chacra das Pedras Para mostrar um pouquinho do andamento para vocês Aqui no quadro quebradeira do meu programa Olha só, ali em cima vocês estão vendo já essa parte Que eu estou ampliando do quarto Lembra que essa parte antes era bem mais para trás Essa parede Eu trouxe ela mais para frente Mas eu quero mostrar um detalhe Quando a gente trouxe para frente Eu percebi que a parede lateral lá em cima Ela não estava nivelada com essa da porta da entrada Daí eu disse não Vamos deixar nivelado Então depois dessa porta aqui Eu vou recuar um pouco Para ela ficar exatamente alinhada com aquela parede ali de cima Então para ficar uma fachada bem interessante E depois essa é a minha parte onde eu estou Que a gente tinha aquela cobertura Como vocês estão vendo Aqui eu vou botar uma outra cobertura bem mais interessante Que depois eu vou mostrar para vocês Aqui então eu já estou na parte de cima Onde tem essa parede que eu estava mostrando para vocês E aqui antes eu tinha um leve recuo com uma janela Então o que eu fiz Eu fiz essa parede aqui para deixar alinhada Com essa parede que vocês estão vendo aqui Olha só E agora a gente vai entrar aqui para vocês entenderem E essa parte aqui Então o que eu vou fazer Aqui vai ficar um quarto E eu vou fazer agora um outro quarto para esse lado E essa parte aqui Essa laje que vocês estão vendo Que está mais rebaixada aqui Foi a área que eu estou aumentando Aqui desse dormitório Naquela laje que eu mostrei para vocês Ali embaixo Então aqui eu vou transformar Essa parte aqui em dois dormitórios Aqui também eu já coloquei a janela Desse dormitório Que a gente está aproveitando Do quarto que a gente tinha Na parte dos fundos E nós vamos colocar aqui na frente Do terceiro andar Que a gente estava ali Agora eu cheguei aqui no segundo Então olha só Essa parte aqui Aquela parte que eu ampliei E olha só que legal gente Já temos telhado Isso mesmo Não está mais ao relento Então essa parte que vocês estão vendo aqui Toda essa extensão Vai ser o dormitório do filho Que é um bebê que não tem um ano ainda E essa parte aqui Que vocês estão vendo Agora aqui Essa parte onde tem essa janela Vai ser o banheiro Que vai atender ao dormitório do filho E aqui olha só O que eu fiz? Antes eu tinha Nessa parede aqui Era o meu antigo banheiro Eu ampliei um pouco mais Essa parede Até essa aqui Então toda essa parte aqui Vai ser o closet Vai ser um closet bem grande E do espaço que vai sobrar Entre esse banheiro do filho Até essa parede Todo aqui vai ser o banheiro Da suíte master do casal E depois A gente tem aqui A suíte do casal Propriamente dita Que a gente vai aproveitar Todo esse espaço aqui Da melhor forma possível Então agora Já estou mostrando para vocês Que nós vamos ter estrutura Nesse telhado Já está cobrindo A obra Já está aparecendo Antes da gente olhava Como vocês estão vendo Na imagem ali A gente via o céu por completo Agora a obra já está começando A ter forma E olha só Uma casa com quatro filhos A gente tem que ter um espaço Além da brinquedoteca Que a gente vai ter também Nessa residência A gente tem um espaço Para as crianças brincarem Quem não gostava Quando era criança De ter uma casa na árvore Ou dormir na parte de cima E isso eu pensei E falei Não, eles vão adorar Então olha só Essa parte aqui Onde eu estou entrando Aqui no meu dormitório Do casal Aqui em cima Eu vou fazer uma laje Que vocês estão vendo Aqui eu vou colocar Uma escadinha de marinheiro E essa parte de cima Vai ser um espaço lúdico Para as crianças Poder se divertir Ali em cima E realizar todo o sonho De uma criança Tapetes que marcam Império Persa Home Design Repetiram Sant Twitter Anta E hoje eu estou aqui no antigo hospital da criança aqui na zona norte de Porto Alegre Para apresentar para vocês o local onde vai ser a Casa Cor 2019 É um hospital que estava aqui abandonado, eu não tinha o hospital da criança E esse ambiente que vocês estão vendo aqui, onde vai ser a minha suíte master do casal Que eu me apaixonei por esse ambiente, que na minha idade eram dois Vocês estão vendo aqui, olha só, que aqui foi retirada a parede A gente tem até uma viga invertida, que eu vou ter que dar uma disfarçada nessa parte aqui do piso Mas olha gente, esse ambiente tem 50 metros quadrados E o que me encantou nesse ambiente foram todas essas esquadrias antigas maravilhosas Elas são viradas aqui para frente do prédio, onde a gente tem aqui passando a Avenida Ceará Eu vou aproveitar essa porta aqui que vai ser o acesso principal aqui do meu projeto Então eu vou ter um closet, aqui eu vou ter o espaço da cama, propriamente dita E também nessa parte aqui do banheiro E eu ainda tenho aqui, como vocês estão vendo, esse espaço aqui Que eu vou aproveitar também, sendo uma parte do banheiro Já que ele existe, a gente tem que aproveitar Então um bom descendente que vocês estão vendo é um pé direito alto Um espaço super legal de Porto Alegre E eu tenho certeza que esse ano a Casa Cor, como sempre, vai estar incrível Mas esse ano ela vai estar muito especial Porque esse prédio tem história Aqui era o antigo hospital da criança Então a gente vai valorizar essa história desse prédio E fazer os nossos projetos aqui na Casa Cor do Rio Grande do Sul o melhor possível Então agora, fiquem com mais algumas imagens do início De como está esse projeto aqui da Casa Cor E no andamento do quadro quebradeira Eu vou mostrar toda a etapa pra você aí de casa E esse então foi o Upsidear dessa semana Como sempre eu digo, espero que vocês tenham curtido tudo o que eu passei pra vocês E convido a você ser o seguidor do meu canal no Instagram Pra vocês continuarem visualizando o meu dia a dia e as minhas obras Aqui, ó, está o meu endereço pra você me seguir Vai lá! Gente, tenha uma ótima semana E até semana que vem com mais um Upsidear Pra vocês aí de casa Tchau! I'm just Upside Down I ain't got no care I ain't got no fool I think I like living upside down Living upside down Living upside down Upside down Você já conhece o restaurante Monte Líbano Aqui dentro da sociedade libanesa? Pois eu sou fã do restaurante Monte Líbano Porque ele serve a melhor comida árabe Aos sábados e domingos tem um buffet só de comidinhas árabes E também sobremesas de dar água na boca Durante a semana, buffet executivo O espaço também é aberto para eventos E a gente está com toda a segurança Em contato com a natureza dentro da sociedade libanesa Atrás da Unicinos, da Nilo Peçanha Esperamos vocês aqui no restaurante Monte Líbano Bicho Mania Carinho e atenção no cuidado do seu pet Em 1999, a Bicho Mania iniciou suas atividades Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação Como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados Como pet salon, que são banhos terapêuticos Atenção de nozes, remoção de nozes, toses especializadas, hidratação e muito mais Clínica 24 horas Atendimentos veterinários de média e alta complexidade Atendimento 24 horas Consultas, exames, internações e cirurgias Pet loja Tudo o que seu pet precisa em um único lugar Produtos de alto padrão de qualidade Sempre setorizando entre produtos para cães e gatos Para facilitar na hora da escolha Os proprietários também têm Vs na pet loja Com itens de vestuário Acessórios com motivos pet E também acessórios de decoração Além de tudo isso Hotel e day care Hospedagem Ambientes climatizados Baias individualizadas Acompanhamento 24 horas Profissional cuidador diurno Especialmente direcionado ao hotel e creche Rua Dom Pedro II 1241 Bairro Genópolis, Porto Alegre Bicho Mania Carinha e atenção no cuidado do seu pet Bailro Genópolis, Porto Alegre Bailro Genópolis, Porto Alegre Bailro Genópolis, Porto Alegre Se inscreva no canal. 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 que eu amei de paixão, qualquer um desses aqui eu compraria pra não dizer assim que eu tenho quase todos eles porque como os meus óculos são todos daqui quando chega novidade eu já me atiro, e eles tem um preço super bom assim ó, os preços vão de 200 a 50 esses que estão aqui a 380 então não passa disso, e é um excelente presente se a gente for pensar no preço dos ovos, não é? e eu quero mostrar pra vocês, olhem o que é este óculos aqui que tem uma leve transparência que tá super em alta ele tem um design muito bonito e ele é chique vamos combinar olhem esse espelhado pra quem gosta de um espelhado se não é bárbaro ele é grande ele dá uma boa cobertura daí nós temos aqui um aviador estilizado olhem aqui esse é um óculos da Carmin olhem que óculos chique eu acho que o óculos é um acessório de moda super importante porque eu acho que ele finaliza uma produção e ele deixa a gente assim ó, quando a gente quer tirar uma foto hoje em dia nessa questão de selfies eu acho que a gente consegue disfarçar bem no óculos olhem esse aqui rosa que lindo daí aqui tem um modelo que eu amo muito eu tenho igual a esse eu uso ele muito olhem aqui esse redondo bem redondo e vou experimentar mais um pra vocês que é este aqui que também eu adorei esse aqui é Vogue olhem que óculos maravilhoso também com uma leve transparência na lente então essa aqui é a nossa sugestão de presente de Páscoa seja pra você se presentear seja pra pedir de presente porque um óculos de sol eu acho que ele dá aquela finalização numa produção aqui na fábrica dos óculos a gente encontra as melhores marcas aquelas marcas tradicionais que se procura tanto e com certeza os melhores preços a fábrica dos óculos possui laboratório próprio também no caso de óculos de grau você pode deixar o seu óculos escuro com grau também e conta com a experiência de mais de 30 anos em ótica do professor N a fábrica dos óculos fica aqui na Berlim de encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant e aqui ó a gente encontra qualidade e credibilidade nós vamos pra um break comercial ligeirinho é um comercial do canal mas o Feminíssima volta já então não sai daí e aí e aí e aí e aí e aí